Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre hábitos pra você incluir nessa rotina, pra você aprender idiomas esse ano. Então, são vários hábitos que você pode ir incluindo no seu dia a dia que, com certeza, vão te ajudar a chegar na fluência. Gente, antes da gente começar, não se esqueçam de que as vagas para o nosso clube de inglês e o nosso clube de leitura em inglês lá no Telegram já foram abertas, então você pode clicar aqui embaixo em Seja Membro pra participar, ali tem um vídeo explicando melhor e corre que tá rolando promoção, então é por tempo limitado, não perde essa chance, vai lá e aproveita. Eu quero compartilhar com vocês hábitos que eu uso, que me ajudam, porque aí eu tenho mais certeza de que eles realmente funcionam, porque esses hábitos são coisas muito fáceis que você pode fazer, que são praticamente do método da imersão, pra você conseguir ter mais contato com esse idioma na sua rotina, no seu dia a dia, e eu tenho essa mania de ficar mexendo no cabelo, gente. Eu ligo a câmera e eu começo a mexer no cabelo. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro hábito. Siga influenciadores em todas as redes sociais. E por que influenciador? É uma coisa muito boa, porque você vai ter mais chance de manter o contato com aquele idioma, e você vai aprender expressões, gírias, né? Muito vocabulário novo, você vai praticar a sua audição nesse idioma, então é uma ótima oportunidade de estar sempre procrastinando ali nas redes sociais, mas ainda assim você vai estar aprendendo aquele idioma, então é muito bom pra quem gosta de passar muito tempo em rede social. Porque desse jeito você vai estar na rede social, mas você também vai estar aprendendo alguma coisa do idioma que você está querendo, né? Ficar fluente. Então é bom seguir influenciadores em todas as redes sociais, principalmente naquelas que você passa mais tempo. Ah, mas como é que eu faço pra achar influenciadores, né? Que falam nesse idioma? O que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui no YouTube, e você vai pesquisar por vlog um dia comigo, um dia na minha vida, ou rotina matinal. Claro que você vai pesquisar isso no idioma que você está aprendendo. Se você não souber escrever isso, né, no idioma, joga lá no Google Tradutor, copia e cola aqui no YouTube, porque vai aparecer vários vídeos. E aí pronto, você já achou vários, vários influenciadores. O que você vai fazer é entrar nesse vídeo, se inscrever no canal, e também vai, né, aproveitando, se inscrevam aqui no canal também, se você ainda não é inscrito. E depois você vai seguir essa pessoa nas outras redes sociais também. Porque assim, ó, se você estiver seguindo a pessoa em muitas redes sociais, o algoritmo dessas redes sociais vai entender que você também, né, gosta desse idioma, que você entende. E aí ele vai começar a te sugerir mais conteúdo nesse idioma. Então, outra opção também é você mudar o idioma dessa rede social lá nas configurações. Você pode colocar direto, né, no idioma, ou simplesmente adicionar com outro idioma que você também entende. Dá pra fazer isso em algumas redes sociais que eu faço. Eu não tiro o português, mas é que eu adiciono também os outros idiomas que eu aprendo, que é inglês, francês e espanhol. Segundo hábito pra você manter é rever todos os seus filmes favoritos. E séries também, né? Então, faz uma listinha com todos os filmes que você já viu uma ou duas vezes, aqueles filmes que você gosta. Melhor ainda se for aquele filme que você já viu 300 vezes e que você já até decorou as falas do personagem. Por quê? Isso vai te ajudar demais, é uma parte muito importante de aprender qualquer idioma. Por quê? Você já sabe, né, a história, você já sabe o contexto, provavelmente você já até decorou muitas falas dos personagens e você gosta muito do filme. Tipo assim, pega lá um Harry Potter. Pra quem é fã, já vai, né, saber as falas, pode assistir em inglês, direto, sem legenda, que já vai entender. Então, por isso que é bom você rever aqueles filmes que já são seus favoritos. Porque aí você já sabe, né, muita coisa e você não precisa assistir com legenda em português. Você já pode colocar direto a legenda e o áudio nesse idioma que você está aprendendo e depois você vê de novo sem a legenda, só com o áudio mesmo nesse idioma. Isso vai te ajudar demais mesmo a aprender vocabulário, a treinar a audição. Você pode também, de repente, fazer um shadowing, que é quando você fica repetindo o que a outra pessoa está falando. Então, você pode ficar repetindo as falas dos personagens. Você pode, sei lá, pegar o roteiro do filme e fingir que você é, né, um personagem. Isso vai te ajudar demais a aprender o idioma. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Isso já virou um método meio popular. Eu acho, pelo menos, eu vi várias pessoas falando sobre isso. Então, essas são dicas, assim, muito importantes para você colocar no seu dia a dia. E pensa bem, você não vai estar aprendendo um idioma de uma forma amassante. Terceiro hábito, pense no idioma. No começo que você ainda não é muito acostumado, você pode pensar por menos tempo, né? Começa pensando só algumas frases, tipo, em cinco minutinhos por dia. No começo mesmo, no primeiro dia, vai ser um minuto. Mas você pode ir aumentando conforme você for se acostumando, você for aprendendo umas coisas do idioma. Ah, mas eu não sei o que pensar. Você pega, então, olha ao redor e fica imaginando como que você descreveria essas coisas no idioma que você está aprendendo. Tipo assim, ah, tem uma almofada. Como é que eu falo almofada em inglês? Ah, como que eu vou dizer em inglês que a almofada é rosa e, sei lá, macia? Então, eu fico pensando nessas coisas porque isso vai te ajudar a ganhar vocabulário, a falar bem, né? A falar melhor. Quarto hábito, monte uma playlist só de músicas nesse idioma e coloque no repeat. Sério, eu fico escutando ali todo dia porque música, gente, é um combo. Você vai ganhar vocabulário, vai treinar a audição, vai praticar a pronúncia. Você pode, então, pegar a música, treinar a pronúncia, né? Cantando junto. Você pode estudar a letra da música mais a fundo para ganhar vocabulário. você pode pegar essas palavras que você aprendeu escutando essa música, montar frases ou, então, tentar, né, falar em voz alta frases com essa palavra. Enfim, você pode aprender muita coisa só escutando música. Uma coisa muito interessante da música que vai fazer você realmente aprender é porque a música você fica repetindo, você fica escutando ela várias vezes ao dia, na semana. Então, cada vez que você escuta a música, você memoriza mais, né? Você não deixa aquela linha do esquecimento, aquela curva do esquecimento, né? ir lá para baixo e você esquecer de tudo porque você fica repetindo. Então, você fica memorizando aquelas palavras, a pronúncia, você fica repetindo e com essa repetição você vai aprendendo, vai decorando. Eu falo isso porque eu aprendi muita coisa do inglês só escutando música e do francês também e estou fazendo isso com espanhol agora. Estou escutando muita música em espanhol porque eu vejo que isso me ajuda demais. Quinto hábito. Crie uma pasta no seu celular só com aplicativos para aprender esse idioma e coloque na tela inicial, na página inicial do seu celular. Vai lá na Play Store ou na loja de aplicativos da Apple e pesquisa assim, aprender mais esse idioma que você está tentando aprender. Aprender, tipo assim, aprender francês. Aí vai aparecer uma lista de aplicativos. Baixa todos. Não julgue o livro pela capa. Primeiro baixa eles, depois vai usando um por um, vai analisando, vendo de qual você gosta mais e aí depois você vai desinstalando os que você não gostar ou que não te agradar. E aí você vai pegar e você vai montar uma pasta na sua página inicial do celular com os aplicativos. Porque quando é site, a gente, o ser humano é muito preguiçoso, né? Então, eu me coloco nessa lista. Se eu tiver que ir lá no Google pesquisar o nome do site, entrar, procurar pela parte que ensina o idioma, é mais assim, né? Não sei, é menos tentador. Mas se você já tem ali uma pastinha salva com os aplicativos prontos, só clicar e usar, gente, é muito mais tentador e é muito mais, assim, provável que você vá clicar e vá aprender aquele idioma, vai, né, entrar em contato com o idioma. Sexto hábito, monte uma meta de leitura pra esse ano. Faz um cronograma, pelo menos um livro por mês, mas faz ali, pega um papelzinho e faz. Ah, em fevereiro eu vou ler tal livro, em março, né, outro livro. Porque a leitura, gente, é essencial. A leitura, ela pode te ajudar a melhorar, né? A compreensão, obviamente. você vai praticar ali a leitura, você vai ganhar vocabulário, você também pode praticar a pronúncia, porque você pode ler em voz alta e também vai melhorar até a sua escrita. Porque quando você está em contato com a leitura, você está aprendendo como que as palavras são escritas, né, o jeito que as frases são ordenadas, então a sua escrita também vai melhorar. O sétimo hábito pra você manter esse ano é um hábito que eu tenho muito, que é uma característica muito óbvia do método da imersão. Consuma conteúdo de temas do seu interesse. Por exemplo, ah, eu gosto de maquiagem. Então, eu vou começar a assistir tutoriais de maquiagem no YouTube, vou seguir maquiadoras no Instagram, vou começar a pesquisar por produtos de beleza de maquiagem no Google, porque assim você vai aprendendo muita coisa. Por exemplo, ah, eu gosto de vôlei. Então, por que você não começa a, sei lá, a seguir, acompanhar um campeonato que está acontecendo de vôlei desse país que fala esse idioma que é o seu idioma-alvo? Por que você não começa a seguir nas redes sociais as pessoas, assim, os jogadores de vôlei profissionais do time mais famoso desse país? Porque isso vai te fazer ter um contato maior com o vocabulário que já é do seu cotidiano, de coisas que você já é interessado. Então, é muito mais improvável que você tire no meio do vídeo porque você acha chato. Não, você já gosta daquele assunto, então é uma coisa bem mais legal e mais interessante de você praticar esse idioma. Oitavo hábito é mais, tipo assim, uma coisa pra você manter em mente todo dia, quando você estiver frustrado. tenha paciência porque cada um leva um tempo diferente. Eu não posso vir aqui e chegar pra ti e falar assim, ó, tu vai ficar fluente em três meses, tu vai ficar fluente em cinco, seis meses. Não tem como eu falar isso porque cada um tem um tempo diferente e não tem uma regra. Vai depender do método que você utilizar, vai depender das ferramentas que você usar, vai depender do tempo que você dedica por dia, vai depender da pessoa, se ela tá realmente aprendendo aquilo que ela tá vendo, que ela tá, né, estudando. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também, nas redes vizinhas e até a próxima. Tchau, 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 tchau.